Senhoras e senhores, o nosso cordial boa noite a todos, mais uma quarta-feira de diálogos logísticos. Nesta quarta-feira, pela primeira vez, nós estamos fazendo um bis, recebendo pela segunda vez um dos nossos convidados e que foi, pelo menos lá no nosso canal do YouTube, o convidado com maior, o Diálogos Logísticos com maior número de visualizações ou recorde de visualizações do Diálogos Logísticos e por isso a nossa felicidade, por isso a nossa alegria em receber pela segunda vez o Rafael Roberto Nascimento, que deu um show da primeira vez, eu tenho certeza que hoje dará outro banho de conhecimento aqui para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre a tecnologia na logística. E, Rafael, o nosso boa noite mais uma vez, o nosso obrigado pela disponibilidade, pela sua generosidade em dividir os seus conhecimentos com os nossos alunos, agradecer o pessoal do Instituto Federal do Ceará, que está aqui com a gente nesta noite, o pessoal do Instituto Federal do Acre e o pessoal do Instituto Federal do Paraná. Então, nosso boa noite, nosso mundial, boa noite. Rafael, a gente sempre começa pedindo para o convidado se apresentar. Não tem pessoal novo por aqui, ou quem está assistindo esse e não assistiu o outro, eu queria pedir para você novamente se apresentar, contar um pouquinho para o pessoal quem é o Rafael, um pouquinho da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória profissional, conta para a galera quem é o Rafael. Boa noite. Boa noite, César. Mais uma vez aqui eu agradeço o convite, obrigado mais uma vez, estou muito contente em participar do Diálogos Logísticos, é sempre gratificante fazer parte desse time, né, porque todos que estão assistindo são pessoas assim que formam esse grupo bastante coeso, culturando sempre informações, acho muito legal e muito obrigado mais uma vez pelo convite, bom, eu estou em Goiânia, moro em Goiânia, mas eu tenho uma atuação nacional, minha formação na área de tecnologia, formei na área de gestão tecnológica, de internet, redes de computadores, tive uma formação lá atrás muito técnica, depois eu procurei me profissionalizar, iniciei o curso de administração, depois eu foquei na parte de análise de dados, tá, aprendi, tá, e veio me procurando, me profissionalizar na área de atendimento também a clientes, que é, vai tudo se conectando, né, Custom Success, Custom Experience e fundei a Rafatec, né, que é uma empresa hoje que tem a missão de fornecer soluções tecnológicas para empresas de diversos segmentos, tá, represento também a Tarkus, que é uma empresa focada em análise de dados, e também represento hoje a SkyOne, que é uma empresa focada em gestão de hardware e software em nuvem, né, gestão de dados em nuvem. E eu estou aqui pronto para participar, para a gente dialogar, conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Rafael, o tema do nosso, inclusive você, você tocou nesse tema na nossa primeira conversa, no nosso primeiro diálogo dos logísticos, e o tema do nosso, dessa segunda conversa, exatamente por esse gancho que você deu lá para essa, né, possibilidade que você abriu aí, sobre o Power BI. E aí, para a gente começar, pessoal, que talvez não tenha ainda ouvido falar do Power BI, eu perguntaria para você, até para começar a, o pessoal começar a entender o que é o Power BI. Ele é, poderíamos dizer que ele é uma, um ERP, um Enterprise Research Planning, ou não? Boa pergunta. Existe muita, muita, muita interrogação quando vem esse nome Power BI, né. Então, vamos lá. O ERP, ele é um conjunto, né, ele é um software que, na verdade, integra vários setores da empresa. Porque, antigamente, nós tínhamos ali, né, os famosos sistemas de integração, nós tínhamos ali a área contábil da empresa, a área comercial da empresa, a área logística da empresa, que não se conversavam, né, não tocava informações. Então, o ERP, ele veio para integrar todos esses setores. Ou seja, eu fiz uma venda, essa venda é faturada, gera ali uma informação para a área de separação logística, que gera informação para a área financeira, né. Então, vai tudo sendo integrado, tá. O Power BI, ele é uma plataforma fora desse universo do ERP. Porque, vamos lá, o ERP, a gente poderia pegar essa figura do ERP e comparar com, como se fosse um balde, um recipiente que vai armazenar dados. Então, vamos imaginar um recipiente. Eu vou jogar tudo nesse recipiente. Eu vou jogar ali cadastro de cliente, eu vou jogar ali produtos, eu vou jogar ali informações a respeito de funcionários, no caso de um RH. Então, eu vou depositar ali dentro uma série de informações, né, formando ali o nosso primeiro big data corporativo. Vamos chamar assim, tá. Agora, são muitas informações. Como é que eu vou pegar essas informações e vou analisá-las? O sistema de gestão integrado, o ERP, ele tem relatórios por área. Por exemplo, o departamento comercial pode montar o seu relatório, o departamento financeiro montar o seu relatório e o departamento logístico tem o seu relatório, certo? Agora, o Power BI pode fazer o quê? Unir todas essas informações e gerar relatórios importantes, relatórios inteligentes, através de gráficos, através de QPIs, você consegue analisar o porquê daquela informação, o porquê daquela venda, aonde está ocorrendo aquela ruptura, aonde está ocorrendo aquele excesso de produtos, ou seja, o Power BI, ele traz essa informação. Agora, quando a gente fala de Power BI, a gente fala de software. É um software, é uma plataforma de inteligência da Microsoft. Existem outras plataformas concorrentes do Power BI. Click Sense, que antigamente era conhecido como Click View. Nós temos o Tableau. Nós temos o Cognos, da IBM. Nós temos o Google Data Studio. Quando não existia, César, essas plataformas, como que as pessoas faziam para analisar os dados? Ela pegava nesse recipiente, o ERP, as informações, e jogava dentro de um Excel. Eu acho que até hoje muita gente faz isso. Eu pego informação financeira, eu pego informação contábil, eu pego o meu comercial, junto tudo no Excel, porque no Excel eu consigo analisar em várias planilhas a informação da minha empresa. Só que isso demanda tempo, é manual, faz com que um documento, como o Excel seja um documento com um peso maior, ou seja, eu demoro a abrir aquele documento, eu consigo talvez não analisar em tempo real as informações da empresa, e aí a gente entra num conceito de plataforma de inteligência de negócios, que é o BI, que aí a gente lembra do Power BI. Seria um software, então? Exatamente, o Power BI é um software desenvolvido pela Microsoft, porque o Excel sempre foi muito usado, então a Microsoft falou, vou criar uma plataforma que me permita automaticamente obter os dados do ERP, e através desses dados, eu absorvo essa informação, e eu consigo, através de medidas e dimensões, criar relatórios mais inteligentes e mais rápidos. Esse foi o objetivo. Só para ver se eu entendi, então, ele é um software, então, que vai beber da fonte do ERP, então a empresa precisa ter um sistema de ERP, isso é indispensável se ela quiser usar o Power BI, e esse Power BI, então, vai ser um instrumento para análise dessas informações que o ERP coloca para você não se matar em planilhas de Excel, seria isso? Exatamente. Então, olha só, quando não tínhamos plataformas como o Power BI, a gente tinha que pegar as informações do ERP e extrair essas informações em arquivos, e essas informações alimentavam as planilhas de Excel. Ou seja, eu tinha que criar vários Excels, vamos colocar assim, vários arquivos Excel, e uni-las de uma forma que eu conseguisse puxar desses arquivos um relatório muito mais unificado, né? Por exemplo, eu quero olhar o faturamento da empresa. O faturamento caiu, mas por que esse faturamento caiu? Qual foi o departamento que fez com que esse faturamento caísse? Qual foi o produto que eu vendi menos? Qual foi o vendedor que vendeu menos? Então, eu preciso investigar os porquês daquele número. E a melhor forma de fazer isso naquele período era através do Excel. Mas o Excel é manual, é uma plataforma excelente, nós usamos muito, mas é manual. Então, o Power BI faz o quê? Ele absorve os dados do ERP, né? Você cria ali a integração com o seu ambiente, e através dessa integração, ele sobe, né? Ou seja, ele gera, através de informações, medidas e dimensões. Ou seja, eu consigo pegar o faturamento de uma determinada região e comparar ano a ano esse faturamento, tá? Então, fica muito mais fácil a análise de dados através do Power BI. Então, eu consigo ter uma visão mais detalhada de cada setor, o que cada setor está fazendo e a contribuição deles, nesse exemplo que você está dando, para o faturamento da empresa. Seria isso? Exatamente. Olha só, César. 98% da informação hoje, 98% da informação hoje é registrada, é armazenada no formato digital. Tudo hoje é armazenado, né? Música, filme, documentos como CNH, CPF, passaporte, tudo é digital. Dados pessoais, dados biométricos, né? Hoje você desbloqueia um celular com informações biométricas, né? E olhando para o celular ou tocando, né? Através da sua digital. Então, tudo é hoje digital. Agora, o que está acontecendo? Eu preciso analisar esse volume de dados. O meu sistema de gestão, o ERP, ele armazena diariamente um volume enorme de dados. Imagina um grande supermercado. Eu sei que aí no Acre tem o Mercali, né? Grande Mercali. Então, imagina quanta informação armazena esse supermercado. Quantos clientes passam lá por dia? Quantos produtos são vendidos? Imagina o dono desse supermercado, ele tem que analisar o seguinte. Quanto nós vendemos dessa marca de leite? Qual é o horário que existe mais movimento no supermercado? Qual é a forma de pagamento mais utilizada nesse supermercado? Aonde eu vou? De onde está vindo esse cliente? Porque tem essa informação também. De onde está vindo esse cliente? Onde mora o César? Será que o César tem uma unidade desse supermercado lá? Porque eu vejo que tem muitos clientes que vêm do mesmo bairro, da mesma região que o César, fazer compras aqui. Então, por que não montarmos uma filial ali perto do César? Então, todas essas informações só é possível através de uma plataforma de inteligência comercial que é o BI. Porque se eu fosse fazer isso no Excel, o que poderia acontecer? Eu poderia ter a informação atrasada. Ou seja, eu vou montar um supermercado lá onde o César mora. Só que aí, um ano depois, tudo mudou. Os clientes já não estão mais procurando o supermercado naquela região. Já mudou. Agora é outra região. Então, esse perfil do cliente muda constantemente. E para acompanhar essas mudanças, tem que ser uma plataforma em tempo real. Então, por isso que o Power BI e outras são importantes para essa análise. Então, o que a gente sempre comenta com os alunos, a importância das empresas conhecerem o perfil do consumidor, o padrão de consumo do seu consumidor, o ERP entrega, desculpa, o Power BI entrega isso de maneira muito, muito fácil. Muito mais fácil. Muito mais fácil. O conceito que já é antigo, mas que a gente tem que sempre lembrar, é o conceito de Big Data. O que é o Big Data? É exatamente esse conjunto de máquinas e servidores espalhados que, unidos ali, gera um volume de dados enorme. Tanto que existe a famosa guerra de dados. Todo mundo hoje quer dados. As universidades, as empresas, o mundo hoje vive essa guerra de dados. Os países hoje vivem a guerra de dados. Não é à toa que muitos países investem hoje em criar aplicativos, em criar formas de registrar o consumidor. A gente vê a Receita Federal, e tantos órgãos federais fazendo trabalho pesado, no sentido de... Não vai ao banco, não. Baixa aqui o aplicativo, para que, através do aplicativo, a gente consiga ver quanto você ganha, onde você mora, se você realmente é uma pessoa que necessita de um apoio do governo federal. Então, a gente vê essa guerra de informações. Mas, no final, além de ajudar as pessoas, além de ajudar o consumidor, esses agentes querem o quê? Mais de nós. Isso traz progressos, é claro. Traz progressos na agricultura, traz progressos no transporte. A gente vê aí ônibus, a gente vê a malha aeroviária, ferroviária, até ferroviária, evoluindo muito nesse ponto. Eu sei a hora que o ônibus chega no ponto, eu sei aonde o avião está, porque eu abro o aplicativo, eu sei aonde está aquela aeronave. Na saúde, a gente vê aí resultados, a gente vê aí investimentos para detectar aonde estão problemas de saúde, qual que é a cidade, onde enfrenta maior a quantidade de incidência, de contaminações. A gente vê muito esse movimento. Inclusive, portais municipais, estaduais e federais usam plataformas de inteligência. É saber, por exemplo, onde estão as pessoas que se contaminaram com Covid, por exemplo. Qual que é o bairro, a cidade que precisa mais daquela ajuda, mais de respirador, mais de vacina. O mundo todo só é possível agilizar isso através de dados. Então, isso fez com que plataformas de inteligência, como Power BI, ClickSense e outros, crescessem ao longo de todo esse período. Rafael, eu estou tentando aqui imaginar, já que o nosso evento aqui é Diálogos Logísticos, eu estou tentando imaginar aqui o ganho que o profissional de logística teria ao ter um BI à sua disposição em termos de gerenciamento de estoque, gerenciamento de armazenagem. Você poderia dar uma pincelada em como o BI pode ser útil para a logística? Com certeza. César, você tocou num ponto que eu converso muito com as empresas varejistas, eu converso muito com distribuidores e indústrias que precisam muito dessa informação. O que acontece? Por que eu tenho que investir na cultura dos dados? Para tornar tudo mais ágil. Eu preciso tornar tudo mais ágil. Agora, se eu estou num supermercado como o Mercari, como o Carrefour e tantos outros, o que eu preciso observar? Eu preciso observar, primeiro ponto, eu tenho produto suficiente para atender aquela demanda? Eu tenho um hipermercado, mas eu tenho um produto suficiente para atender aquela demanda? Será que o volume é suficiente? E se houver uma campanha amanhã na televisão? Vai atender as pessoas? Ou vai faltar? Então, a gente percebe que a cultura dos dados é muito e extremamente importante para a logística. A gente tem muitos clientes que perdem dinheiro por não ter produto disponível para o consumidor. Você vai no supermercado, não tem aquele produto disponível na gôndola. De quem que é a culpa? A culpa não é do repositor. A culpa não é da falta ou de um funcionário ABC. A culpa é porque nós não entendemos a rotina de compras daquele produto. Nós não olhamos o giro-dia daquele produto. Então, por isso, eu acabo comprando, aí eu estou falando do setor de compras, né? Eu acabo comprando o produto de forma errada. Então, se aquele produto gira 10 por dia durante 30 dias, por que eu comprei só 20 unidades daquele produto? Então, vai faltar. O BI, a plataforma de BI, o Power BI, ele fala isso. Ele fala, você precisa ter essa quantidade de produtos para durar 30, 60, 90 dias. E ele fala também quando o produto vai vencer, para que a empresa saiba até a hora de aplicar um desconto diferenciado para aquele produto que já sabe que não vai durar muito e a gente tem que vender. tá? Então, na logística... Desculpa, eu te interromper, sem querer te interromper, eu já interrompei. Não, vamos lá. Ele é um complemento ao WMS? Olha, os dois se conversam, porque o Power BI, as plataformas de BI, dependem desse universo, desses sistemas integrados. O WMS é apenas um braço que liga o RP. Então, tem o RP e tem o WMS, que vai fazer o controle, o gerenciamento dessa logística interna. Então, eu tenho ali as ruas, eu tenho ali as quadras, os lotes dentro de um galpão, por exemplo, né? E aí, eu preciso agilizar exatamente isso. Eu preciso saber quanto eu tenho de estoque de cada produto e eu preciso entender esse giro para que a logística consiga entregar para o consumidor num tempo hábil e na quantidade que ele comprou. Porque senão, eu vou permitir que o consumidor compre 20 e só receba 10 por falta de dados. Eu errei, achei que tinha 20, não tinha, só tinha 10. Consumidor, só tem 10. Vou te devolver o restante dos 10 que você adquiriu. E aí, você gera problemas, porque o consumidor de hoje ele está com um nível de aceitação de problemas muito baixo. Ele fala assim, então, eu não vou comprar mais de você, porque se eu compro muito e você me entrega pouco, não me interessa. E aí, a gente entra em outro problema. Mas, tem tudo a ver com o que você disse, César, porque o WMS vai alimentar as plataformas de BI com outros números. O desempenho da equipe em separação, tá? O desempenho da equipe que trabalha internamente, que vai fazer a montagem do produto. Ou seja, eu preciso avaliar também o desempenho da minha logística interna. Eu preciso avaliar o desempenho do motorista, da minha entrega. E como é que eu vou avaliar tudo isso? Através de plataformas de inteligência, tá? Então, são esses números que eles entregam para você. Ok? Muito interessante, sim, eu tenho certeza aqui que a galera que está nos ouvindo aqui, nos assistindo aqui, está... É uma ferramenta realmente extraordinária. Eu pergunto para você, em termos de hardware, o que que exige, o que que se exige da empresa para antes de comprar um software do BI? Ótimo, ótimo. É uma coisa que ainda é obscura e é uma interrogação enorme, porque a empresa fala eu quero ter um Power BI, eu preciso só de um notebook? Nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim, porque a gente está falando de dados, e esses dados ficam armazenados aonde? Ficam armazenados em servidores físicos, né? E aí eu tenho que ter uma robustez, eu tenho que ter um investimento para armazenar toda essa informação. Um ERP, por exemplo, já ocupa um volume enorme de dados, então você tem que ter um servidor, uma máquina, né? Para quem está nos ouvindo aí, tem que ter uma máquina suficiente para suportar esse volume de dados, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Rafael, eu não tenho dinheiro para investir em tanto hardware, a gente tem um outro caminho, a gente tem as nuvens, a gente tem empresas que prestam serviços terceirizados, a gente costuma chamar de SaaS, ou seja, são serviços de aluguel, você aluga um servidor, um servidor que tem escalabilidade, se amanhã a sua empresa crescer o servidor automaticamente, através de assinatura, a gente fala do automaticamente, mas são assinaturas que permitem você também aumentar a potência, a robustez, a configuração daquele servidor. E aí você pergunta, César, o que eu preciso ter de máquina para absorver esses dados? Depende da quantidade de informações que você tem, porque o BI, o que ele faz? Ele vai pegar aquela informação. Então, vamos lá, você tem uma casa e nessa casa tem 200 caixas. A casa é o ERP. Ok. Agora eu preciso pegar essas caixas e transportá-las para um outro sistema para que eu consiga analisar os dados. Esse outro sistema é um caminhão. Aí eu pergunto, qual o tamanho do seu caminhão? Porque você precisa agora ter robustez para gerar essa informação, para você ver essa informação. E o BI, ele ocupa, não um BI, mas uma plataforma de BI qualquer, ele ocupa e ele usa muito de uma memória muito conhecida, chamada memória volátil, memória RAM, para fazer a leitura dos dados. Então, não quero entrar no mérito de hardware aqui, de forma assim, detalhada, mas sim, você precisa ter um equipamento, um servidor dedicado, dependendo do volume de dados, para que você consiga fazer rapidamente a leitura desses dados, abrir um gráfico, gerar uma tabela de informações, criar um mapa onde você consiga ver todas as cidades que você atua, e essa agilidade vai depender exatamente da configuração do seu servidor, do servidor que você tiver. Então, é uma análise assim, depende, viu, César? Depende muito da massa de dados que você tem. Eu vou fazer a próxima pergunta, e eu tenho a impressão que a resposta vai ser essa última sua resposta, mas eu vou tentar, lembrando que daqui a pouquinho a gente vai abrir para a pergunta dos participantes, aí se tiver alguma pergunta aí, já coloque, se inscreva no chat, ali que daqui a pouquinho eu vou abrir para a pergunta dos participantes. mas, Rafael, não sei se você tem condições de me dar essa resposta ou se vai ser igual a essa última, mas, enfim, qual o investimento necessário para adquirir um BI? Quanto custa para uma empresa? Vamos dar um exemplo prático, um supermercado, eu tenho um supermercado, tamanho médio, uma unidade, quanto eu gastaria para ter um BI na minha empresa para fazer essa análise de padrão de consumo, de controle de estoques, enfim, todas essas maravilhas que o BI pode trazer para a minha empresa. Excelente, é a pergunta de um milhão, né, que fala, né? Quanto que custa? Mas, olha só, César, quando você fala de investimento, você tem que analisar muitas vertentes, muitos parâmetros, por exemplo, você tem um supermercado, ele tem uma única unidade, ele tem uma única filial, nesse supermercado você tem um sistema de gestão que tem cadastro de produto, você tem giro do produto, você tem cadastro de cliente, né? E vamos focar nesse panorama aqui. E aí você fala, tá, agora eu tenho um servidor que já está ocupado pelo IRP. Então, agora eu quero comprar o Power BI. Muito bem, o Power BI é só um software. Você entra no site da Microsoft, você vai comprar o quê ali? Você vai comprar a licença de uso, a permissão por usuário para usar o Power BI. Então, você vai lá e tem licenças em dólar, em real, depende muito do que você quer fazer. Se você quer controlar toda a empresa, você tem ali uma licença específica para, com configurações para que você possa fazer tudo dentro de um BI. Integração, integrar com outros ambientes, integrar com e-commerce, integrar com RPA, A, B e C e poder criar os seus famosos cubos. Acho que todo mundo aqui deve ter brincado com aqueles cubos coloridos que você tem que achar a cor, formar a cor de um lado vermelho, outro lado azul, verde. Isso é o BI. Eu preciso agora pegar aquela massa de dados e criar as dimensões, as várias formas de olhar aqueles números. Muito bem, mas quantos são os números? Então, comprei a licença do Power BI, uma licença que me dá facilidade para criar esses números. Qual que é o próximo passo? Criar os famosos dashboards. Aí já tem um outro valor. O valor onde eu pago um analista, pago um especialista, um analista de dados que vai olhar, sentar com você e falar o que você quer ver no Power BI. Quais números? Quais dados você quer ver aqui no sistema? E ele vai juntar as medidas, vai fazer a integração e vai criar os seus cubos. Um cubo voltado para o faturamento, um cubo voltado para a logística. Dentro da logística, quais relatórios você quer ver? Desempenho, entrega, motorista, quantidade de produtos em excesso, em avaria, produtos que estão vencidos ou não. Então, você começa a criar esse painel. E aí depende muito. Eu tenho clientes que investiram R$70 mil no BI, R$100 mil, R$200 mil. Isso depende da complexidade que você quer transformar a sua plataforma de BI. Depende de quantas pessoas você quer que use o BI. Por exemplo, é só o diretor que vai usar o BI? É o diretor, mas quantos departamentos vão utilizar o BI? Então, também isso, somando, gera um outro valor de licenças do Power BI. Não sei se eu te respondi, mas somando todos esses parâmetros eu gero um valor que varia e depende de R$50, R$100, R$200, e pode ultrapassar a casa dos milhões também. Aí vai depender do tamanho do negócio. E da complexidade. Por exemplo, tem empresa que integra, César, com três ERPs. Em Manaus, por exemplo, tem uma empresa que tem um ERP na indústria, um ERP nas farmácias e um ERP só para a contabilidade. E aí você tem que trazer informação da indústria, informação das lojas de farmácia e informação da contabilidade. Fazer três integrações. Isso demanda o quê? Horas. Um analista, hoje técnico, ele trabalha baseado em horas. Então, quantas horas vai desenvolver isso? Ah, vou custar 200 horas, 300 horas, 400 horas, vezes a hora que ele cobra. Aí dá o valor de implantação. Só para ficar bem claro e ver se eu entendi o caminho do processo. Então, eu compro a licença da Microsoft, direto da Microsoft, mas depois de comprar a licença, nesse caso, vem uma coisa básica, eu diria assim, e depois eu contrato uma empresa para me dar aquilo que eu realmente preciso, aquilo que eu realmente quero. Seria mais ou menos isso? Então, olha só, é como se você comprasse um terreno. o Power BI é um terreno. Você foi lá, gostou daquela área, aquela área não tem nada, é só área. Gostei, aqui eu vou construir. Vamos imaginar que o Power BI é esse terreno. É um software que tem ferramentas para você construir tudo isso que eu comentei, mas não vem nada construído, não vem dashboards, não vem relatórios, não vem templates, nada. É zero. agora eu preciso contratar um engenheiro de obras, eu preciso contratar alguém que entende de obras para construir a minha casa, meu prédio, meu comércio. Então, esse engenheiro do Power BI é esse analista, essa pessoa que entende de dados, pessoa que entende de integração com o seu sistema, ele sabe onde ele vai buscar aquela informação e juntar com a outra informação e gerar o relatório. Então, a gente tem ali custos que começam na contratação de uma plataforma, passa pelo analista de negócios até a contratação de aonde eu vou depostar esses dados que é o servidor, seja físico ou seja na nuvem. Perfeito, perfeito. Eu estava aqui imaginando, não sei se você já chegou a pensar nisso, mas seria uma ferramenta muito útil para a gestão pública, não seria a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, não traria uma grande contribuição até para aumentar a arrecadação de certa forma? Totalmente, totalmente. O que falta hoje na gestão pública que a gente percebe é a unificação desses dados. Cada prefeitura, cada órgão tem a sua gestão de dados. Cada lugar tem o seu IRP. Vamos pensar assim, os meus dados estão aqui, do César está ali, do Francisco para que na sala está em outro lugar. O que precisaria? Unificar. Vamos todo mundo colocar essas informações em um único lugar? E aí, nesse lugar, a gente consegue extrair informações, informações úteis para o avanço na saúde, o avanço nos transportes, o avanço em determinadas áreas importantes que a gente precisa. por exemplo, a gente viu aí vários desencontros nesse período de pandemia. Vários desencontros. Qualquer cidade, qualquer cidade que tem um hospital que não tem, tem quantos leitos de UTI? Não sei. E você? Também não sei. Então, ficou aquele disse e me disse e ninguém sabia nada. Mas por quê? Por incompetência de médico e tudo? Não, porque não tinha cidades unificadas. São vários especialistas, faltaram dados. Então, faltou criar uma plataforma que falasse assim, eu sei quantos leitos tem nos hospitais públicos do Acre e nos hospitais particulares do Acre. Já sei. Muito bem. Eu sei também a quantidade de médicos que tem em cada região. E eu sei os especialistas de cada região. Se a gente tivesse isso dentro de um Power BI, o que aconteceria para um gestor, seja do Ministério de uma Saúde, estadual, municipal, federal, ele com um clique, ele clicava e falava assim, vou mandar X pacotes de vacina para essa região e para essa vou mandar vezes dois, porque ali a quantidade de pessoas que estão precisando é maior. Então, a gente teria uma distribuição mais controlada, mais democrática, tanto em termos de verbas quanto em termos de insumos também. A gente vê hoje o desencontro na gestão pública, porque cada um tem os seus dados. A gente vê isso na figura da segurança pública, a gente não tem controle na saúde, a gente não tem controle porque falta informação. E, pessoal, informação é tudo. Eu sempre falo o seguinte, olhando para o lado do consumidor, viu, César? Pensando no lado do consumidor. Eu sempre falo que por trás de cada tweet, cada postagem do TikTok, do Facebook, até de cada aparelho celular, até de cada dispositivo como a Alexa, o que tem ali atrás? Tem uma pessoa, tem um cliente. Se eu pudesse coletar dados dessas pessoas, eu teria isso numa tela só e saberia como agir em tempos de pandemia. Então, faz todo sentido a sua pergunta. Muito legal. Eu vou abrir, então, já passamos na primeira meia-hora do nosso Diálogos Logísticos. Vou abrir para as perguntas aqui, já tem uma no chat aqui, eu vou ler que é a pergunta da Darlene. A Darlene faz a seguinte pergunta, obrigado, Darlene, pela presença, pelo prestígio. Ela pergunta, qual a ligação entre o BI e os indicadores para a gestão logística? Qual que é a ligação do BI para os indicadores da gestão logística? Olha só, o BI, se a gente for traduzir, é a inteligência de negócios e a logística precisa de inteligência. O setor de logística carece de inteligência. Falta de produtos, a falta de insumos, não vamos muito longe, não. Essa questão da falta de oxigênio foi um problema logístico. Não se sabia quanto que precisa em cada região. Então, faltou informação? Falta tudo. Existem rupturas, existem problemas. Então, o BI, a plataforma de BI, seja qual for, viu, Darlene, ela tem total ligação com a parte logística, porque no final, o que a gente quer? Que as coisas sejam entregues. Não adianta comprar se não chegar. Eu mesmo tenho uma experiência num aplicativo, eu comprei um dispositivo dia 24 de maio, comprei por um aplicativo de uma loja e estava lá, prazo de entrega, 31 de maio. E ela não chegou ainda. Qual o problema? Não sei. Mas se tem dados, eles vão saber qual o problema. Se foi na rodovia, na logística externa, no tempo de entrega, ou se foi na separação. Talvez foi na separação. A pessoa, a equipe que fazia a separação não fez no tempo hábil e aí o caminhão que tinha que sair naquele horário saiu sem o produto daquela pessoa. Então, se eu consigo olhar, Darlene, o desempenho da minha equipe interna, se eu consigo saber quantos caminhões eu vou precisar pra fazer aquele volume de entrega, se eu tenho informação pra saber quantos funcionários serão suficientes naquele período, que é um período festivo pra aquela entrega, eu consigo agilizar minha logística. E eu consigo reduzir custos. Por quê? Se eu não tenho informação logística, eu começo a ter excessos, ou começo a ter perda de produtos, ou começo a ter perda de vendas e aí a gente tá falando de dinheiro que eu tô jogando fora, tá? Então, faz todo sentido essa ligação do BI com a logística. Professor Fernand fez uma pergunta. Quer fazer no microfone, Fernand? Pergunta? Obrigado também pela presença, sempre divulgando o nosso evento e o pessoal do Instituto Federal do Ceará. Posso sim, eu coloquei aí que o BI seria uma ferramenta muito exagerada para realizar avaliação dos conhecimentos adquiridos por um aluno numa disciplina? Há alguma experiência de uso na educação para compartilhar? Olha só, excelente pergunta, né? O BI, professor Fernand, né? Professor Fernand, obrigado aí pela pergunta, tá? Professor Fernand, o BI, ele é pra tudo. Eu falo que o BI é até pra nós, viu? Pra saber quanto a gente tá gastando em casa. então assim, o ideal é que todo mundo aqui saísse e buscasse um BI na internet e começasse a colocar as contas, as despesas, as receitas, os provisionamentos, né? Ali do que você paga de mensalidade, de empréstimo, e você fala assim, bom, eu sei como é que tá meu futuro agora, eu sei se eu vou comprar uma casa agora ou só daqui dois meses, que o BI te der essa informação, tá? Agora, na área da educação, a avaliação de conhecimento adquirido ali pelos alunos é extremamente importante e muitos órgãos educacionais fazem isso. Muitos, muitos institutos educacionais, eles pegam informações desse aluno, da frequência desse aluno, da nota desse aluno, né? Do nível de aprendizagem dele através de relatórios, de relatórios que a gente chama de, são relatórios de avaliação que ele faz, o que que você achou dessa aula, né? O que que você achou desse conteúdo através de provas e respostas, através de participação deles em webinars, participação em eventos, ou seja, como é que tá a participação desse aluno em todo o ambiente educacional. Só que pra isso eu tenho que ter a imputação desses dados. Eu ainda não consigo fazer baseado numa leitura, num chip que tá colado no corpo dele. Futuramente a gente vai conseguir fazer isso, mas hoje não. Hoje eu preciso saber aonde estão esses dados. Então, quando você fala eu quero avaliar o conhecimento dos meus alunos, como é que você vai avaliar? Vai avaliar através do que você tem em mãos. O que que você tem em mãos? Tem a presença dele nas aulas? Tem. Ele é um aluno participativo? Ele responde o conteúdo? Ele faz os exercícios no tempo hábil? Ou ele demora para entregar? Vamos colocar outros pontos também. Ele é uma pessoa que compartilha com os alunos. Eu preciso dados. A gente tá falando de dados, né? Eu preciso de informação. Onde estão as informações desses alunos? O EAD é muito vivo nisso, viu? Através do EAD a gente consegue muito mais dados hoje do que presencial. Tá? E aqui eu não tô falando do que é melhor. Tô falando apenas de dados. Ou seja, um aluno de EAD eu consigo obter dele muito mais dados. Por quê? Ele assiste a aula, né? Eu tô vendo ali o tempo que ele tá gastando naquele conteúdo, tá? Eu sei quantas vezes ele clicou naquele conteúdo, se ele tá respondendo aos questionamentos naquele fórum, naquele exercício. E eu sei também a avaliação dele quanto ao professor, quanto à escola. Então, eu consigo obter maior quantidade de dados desse aluno. Corrijam. onde ele mora. Qual que é o nível de internet que ele tem, tá? E aí eu consigo até ajudá-lo melhor. Respondi? Respondeu sim. É o formulário de autoavaliação que você tava tentando lembrar com a palavra certa. Exatamente. O formulário de autoavaliação. E aí, quando você obtém esses dados, aí você tem mais informações daquele aluno. Rafael, eu tava aqui pensando. Desculpa, Fernando. o Rafael? Não, pode falar. Eu só disse assim, show. Legal. O Rafael, eu tava aqui pensando nas possibilidades do Power BI e aí eu tava lembrando aqui que você como homem da informática, você vai lembrar disso. A campanha presidencial americana de 2016 foi muito polêmica e envolveu muito denúncia de uso de informações do Facebook pra direcionar propaganda a favor do candidato do Partido Republicano e prejudicar a candidata do Partido Democrata. Seria uma espécie de BI que fez aquela análise toda pra ajudar a eleição do Donald Trump? Olha só, né? Veja bem, a gente tem ali os dados sendo usados exatamente pra poder distribuir conteúdos. A gente teve muito isso nas eleições americanas, tem aqui no Brasil, aonde as pessoas elas vão atrás de um conteúdo e elas obtêm um outro conteúdo. Por exemplo, nas eleições americanas o Facebook foi o principal, porque o Facebook naquele período foi a plataforma que mais absorveu dados de eleitores. Então, aquele eleitor que falava mal do Trump, por exemplo, não gostava da política dele, o que que acontecia? Essas informações iam para as mãos do Trump. Quantas pessoas me odeiam e por que elas me odeiam? Porque eu vou contra-atacar, eu vou criar argumentos para desconstruir isso aí. Então, a rede social acaba servindo de insumo para esses personagens políticos, porque o que eles tinham antes, antes da internet era o quê? Eles tinham apoio da mídia, eles tinham apoio da mídia no sentido da TV, tá? É nesse sentido que eu quero colocar. Eles tinham esse canal para comunicar com a população e eles tinham os institutos de pesquisa que faziam isso e levavam para eles as necessidades de cada um. Hoje, a rede social aumenta muito esse volume de informação. Então, hoje, um político, basta ele acompanhar as redes sociais para ele saber quem está me criticando, qual é a cidade onde eu tenho maior quantidade de voto e aceitação, qual é a cidade que eu tenho menos voto e aceitação, naquela que eu tenho menos voto e aceitação, por quê? O que eles estão criticando? Falta de verba, falta de assistência social, quais são os porquês? Então, você me fez uma pergunta, é o BI, o BI faz parte de tudo isso? Faz. O BI, ele traz essa informação, organiza em gráficos e tabelas, de uma forma assim que a gente consiga ler. Existe até um conceito, César, que chama alfabetização de dados, que é a capacidade de ler, trabalhar, analisar e comunicar com os dados. O profissional que tiver a habilidade de ler, a habilidade de trabalhar, a habilidade de analisar e comunicar com os dados, esse é o profissional do futuro. Você que está aqui na logística, aluno do professor César, invista na literação de dados, invista na alfabetização de dados, porque esse profissional já é escasso e no futuro vai ser muito necessário. E esse profissional, César, foi o que fez isso nas eleições americanas, deixava tudo pronto para os gestores. Mas antes do Trump, isso aconteceu, sabe aonde? No Obama. O Obama, ele se aproveitou, porque o Obama, ele entendeu o seguinte, onde estão as pessoas? As pessoas estão na internet, então eu vou me comunicar com a internet. E o Obama se deu muito bem nisso. Cresceu, ganhou, ganhou a simpatia, se reelegeu, e o Trump só copiou. Eu vou também na internet. Então, as pessoas que estão indo na internet, a gente vê esse movimento político, a gente vê o movimento da música, o pessoal que está aqui na sala vai entender que a música hoje está sendo divulgada não mais no rádio, a música nasce nos aplicativos. Tem muita música que está nascendo e sendo divulgada no Instagram, no TikTok, depois indo para a TV convencional, tradicional, para o rádio. Então, esse movimento é normal. E é o BI que faz isso. Perguntas para o Rafael? Tem uma pergunta da Darlene aí, furtado. Ela quer que você diferencie, deixa eu pegar aqui no chat, poderia dar uma breve explicação da diferença entre BI e Big Data? Opa, vamos lá então, Darlene. Darlene, o que é o Big Data? O Big Data é o grande dado, o grande conjunto de dados. Vamos imaginar tudo integrado. Tudo, tudo está integrado. Aí tem um conceito do IoT, Internet das Coisas também, que faz parte também. Tudo está integrado, Darlene. Então, hoje você, por exemplo, vai para os Estados Unidos, você para lá no aeroporto, onde tem toda aquela fiscalização, a pessoa que vai te receber, ela já sabe tudo sobre você. Já sabe porque você tem cadastro nas redes sociais, você tem cadastro em loja, você usa o celular e tem a localização, então não adianta você dizer, não, eu não sou brasileira. Você é, porque eu já tenho as informações. Hoje tudo está integrado. Agora, todas essas informações integradas e juntas formam essa Big Data, formam esse conjunto de dados que são vários servidores integrados. tem Big Data privados, que a gente fala, a Google tem a dela, então a Google sabe tudo sobre você, o que você pesquisa, onde você compra, onde você estaciona o seu carro, ela sabe, por exemplo, a sua rotina, não sei se vocês usam, mas devido à pandemia, ninguém, porque a gente sai de casa, mas eu lembro que quando eu saía da minha casa para o trabalho, seis horas da manhã, eu já falava assim, da sua casa para o trabalho da meia hora, Rafael, seis horas da manhã, o celular já estava me avisando o tempo que eu chegaria no trabalho e que tinha acidente, que tinha trânsito, eu saí mais cedo. Isso tudo faz parte do Big Data, então o Big Data é esse conjunto de informações unidas, unificadas, que conversam entre si, tá bom? Agora o BI faz o quê? A leitura desses dados, porque só ter os dados não adianta, eu preciso agora entender esses dados. Para entender esses dados, Dalena, eu preciso de um software, de uma plataforma que pegue esses dados e me permita criar as famosas dimensões. Eu quero ver, por exemplo, quanto tempo eu gasto no trabalho de casa para o trabalho, do trabalho de casa às segundas-feiras. Quanto tempo eu gasto fazendo uma corrida, quantas calorias eu eliminei? Então, todas essas informações, elas só são úteis com o BI, porque se você não tem o BI da Avene, elas são como diamantes que você não está pulindo, você não está utilizando, então não está servindo. Agora, você tem que aproveitar esse volume de dados para ser útil para você. Então, BI, inteligência de negócios que busca na Big Data esses insumos. Eu vou na Big Data, pego as informações e crio a minha plataforma de BI. Perguntas para o Rafael? Rafael, você que é um homem da informática, eu acho que você, outro dia aconteceu isso aqui em casa em uma conversa com o pessoal, não lembro aonde veio esse assunto de novo e é um tema interessante. Aquela história do celular adivinhar o que você está pensando. Eu pensei aqui em bolo de chocolate, de repente no meu WhatsApp, no meu Facebook, começou a aparecer propaganda de bolo de chocolate. Como é que isso acontece? Eu sei que estamos fugindo um pouquinho. Não, não foge não, faz parte do tema. Faz parte do tema, porque hoje hoje os aparelhos estão nos escutando. Os aparelhos nos escutam. Não é teoria da conspiração. Eu não estou pregando aqui a teoria da conspiração. É fato. Então, quando você está na sala reunido com a sua esposa, com os seus filhos, e o assunto é bolo de chocolate, o seu celular, ele escuta, as redes sociais escutam, isso está muito claro nos aplicativos, se você ler os termos, os termos, eles fazem o seguinte, a gente pode ouvir, mas a gente não pode usar os seus dados para vender para os outros. A gente não pode, mas a gente pode ouvir você. Tanto que, quando você instalar um aplicativo, ele pede a sua permissão educadamente. Você pode habilitar a câmera, você pode habilitar o microfone, você pode deixar eu olhar a sua galeria de fotos, você pode deixar eu olhar o seu banco, porque o Facebook faz isso, ele consegue olhar até qual banco você tem conta. Então, através desse escutar informações, ele consegue te dar propagandas, ele consegue te dar informações. Aí você fala, mas ele disse que não poderia. Muito bem, você aceitou os termos, a gente não lê os termos, mas nos termos, fala, se pode ou não pode, e você aceitou, mas você pode, a qualquer momento, desabilitar essas funções. Cada aplicativo tem ali escondido, às vezes são 10 caminhos até chegar lá, mas tem lá a função de desabilitar. Então, sim, quando você está conversando ou quando você está no trânsito, passando perto daquela loja, de repente, chega uma promoção daquela loja. Promoção, loja X, eu acabei de passar por lá, ou o rádio está ligado, tocando uma música, e de repente você vê aquela música em um determinado aplicativo. Isso acontece muito, inclusive com fotos. Você está passando as fotos ali de Recife, que você foi passear, o Google e outras aplicações conseguem saber de onde aquela foto. Como? Porque você tirou a foto, o sistema, o seu sistema operacional do celular, não guarda a sua foto, mas ele guarda o horário que você tirou a foto, o dia que você tirou a foto, e a localização que você tirou a foto. Então, se ele está passeando ali, por Recife, com a esposa, sorrindo, eu acho que ele está querendo voltar para Recife. Então, eu vou contactar os meus anunciantes e vou fazer uma promoção do Acre para o Recife por apenas R$ 100,00, e de volta. Você vai comprar ou você não vai comprar? César? Eu estou rindo aqui do comentário do Elson aqui que está dando, está aliviado aqui que achou que o celular estava possuído. Elson, está possuído, mas possuído de uma série de algoritmos inteligentes criados exatamente para isso. E assim, o futuro é esse, viu? A gente está vendo aí o avanço das TVs, cada vez as TVs mais inteligentes, TVs que o microfone escuta, você fala com o microfone, olha que legal, eu falo e o microfone me dá a pesquisa. Muito bem, aquele microfone do controle remoto está aberto. Ah, eu tenho um Alexa aqui em casa, eu falo, Alexa, acende a luz, ele acende, Alexa, o que vai ter amanhã? Ele olha lá para o meu calendário e fala qual o compromisso amanhã. A Alexa está te escutando também. Então, esse escutar, que é silencioso, você não percebe, está indo para onde a Darlene colocou, para uma big data. Entendeu, Darlene? Então, a minha voz, as minhas mensagens estão indo para aquele cesto enorme IRP caindo lá. O que essas empresas vão fazer? Pegar nesse cesto as informações mais úteis. Opa, achei que Darlene mora no Acre, certo? O que ela faz? Qual a idade que ela tem? Ela é casada ou ela é solteira? Ela tem filho ou ela não tem filho? Qual é a cor de cabelo dela? Por onde ela viajou? Qual é o caminho? Por onde ela anda? Pronto, já sei tudo sobre a Darlene, já sei tudo sobre o Elson. Então, eu consigo usar o BI e obter e oferecer descontos, propagandas, fazer essa leitura das pessoas, tá? O Elson, vou deixar você falar daqui a pouquinho disso, só fazer uma, aproveitando o gancho da conversa aqui. Então, você provavelmente recomenda colocar a menor quantidade possível de informações nas redes sociais, data de nascimento, telefone, essas coisas, ou eu tô sendo paranoico? Olha, não, você não tá sendo paranoico, viu, César? Mas eu falo que hoje é quase que, é quase que impossível, porque você não inserir informações para essas empresas, essas empresas, elas falam assim, já que você não inseriu, então, eu não vou te dar tudo que eu tenho de legal para você. Entendeu? Então, acaba que você fica para trás quando o assunto é inovação. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é aonde nós estamos inserindo esses dados e como elas estão sendo aproveitadas. Esse é o cuidado que temos que ter daqui para frente. Porque ninguém chega para você, César, na rua e fala assim, César, aliás, chega para você e fala, professor, qual é o seu nome completo? A sua idade e onde você mora? Você falaria isso por uma pessoa desconhecida? Não. Por que ele tá perguntando o meu nome? Onde eu moro? Tô com medo. A internet faz isso, só que ela faz isso de uma forma carinhosa, né? Você quer ver esse vídeo? Você quer fazer parte desse grupo? Você quer encontrar a pessoa ideal para você? Também passa suas informações, né? Então, ela vem de uma forma muito singela, carinhosa, educada, nunca violenta. Mas eu consigo pegar tudo de você. O Google fez isso. Você parou de tirar foto de uns anos para cá? Não. Você parou de pesquisar no Google de uns anos para cá? Não. O que você pesquisa no Google? Ele sabe. Ah, eu pesquiso sobre A, B e C. Tem gente que pesquisa sobre armas. Tem pessoas indo limar que pesquisa as coisas horríveis. O Google, ele sabe. Mas isso é bom para a segurança pública? Sim, mas para quem está ainda essa informação? Então, também tem essa questão. Então, não é parar de usar, não é parar de alimentar. É, qual plataforma eu estou alimentando? eu posso apagar? Pode. Mas eu tenho que tomar muito cuidado como ela está sendo usada, tá? Vamos lá, Elcio. Você fecha a noite de hoje. Vai lá, Elcio. Boa noite, Rafael. Boa noite, professor. Boa noite. Era isso que eu ia comentar, porque a partir do... Eu trabalho com informática também, com tecnologia. A partir do momento que você falou aquele OK Google, a tua voz já está registrada lá no servidor em algum lugar. se para você ter um Android você tem que cadastrar um e-mail, um Gmail, a tua voz já está lá, a tua imagem já está lá. Quem não lembra daquele software de envelhecimento? Software de envelhecimento. Quem sabe isso aí não foi usado para fazer reconhecimento facial? Isso, Face ID. O escândalo dos roteadores da Huawei, que os Estados Unidos disseram que roubavam os dados das pessoas, por aí vai. A gente não está livre de ter os dados expostos em algum momento. O problema é que quem é que vai fazer o uso? Exatamente. A gente sabe que nos últimos anos os servidores da Sony foram invadidos por porrada de gente perder os dados aí, assinatura de game, filmes, que foram expostos. Ações de crédito. Inclusive, teve invasão recentemente ao Serasa. muitas informações de pessoas físicas e jurídicas estão nas mãos de muita gente. Não descobriu todos. Não descobriu todos. Ainda tem muita informação exposta, muita gente recebendo ligação com ofertas e você fala como é que essa pessoa sabia o meu telefone, sabia que eu precisava ou sabia que eu tinha aquela dívida e está me oferecendo empréstimo do nada do dia para a noite. Então, todas essas informações são para vender. Os bandidos virtuais, os crackers, os hackers, eles usam para vender mesmo ou para fazer quanto o governo alguma ameaça. Como aconteceu recentemente, acho que foi recentemente agora, o site, o site não, a JBS teve a sua invasão recentemente. Vocês devem ter acompanhado as notícias e qual que é o objetivo deles? Agaranhar dinheiro, ou seja, o que eles fazem? Eles devem ter entrado, devem ter trocado a senha de todos os sistemas dentro da JBS e falaram, agora vocês vão ter que me pagar porque dinheiro vocês têm, vocês vendem muita carne. Então, eu quero 10 bilhões para não fazer nada. A sorte é que a JBS por ter muito dinheiro contratou técnicos capacitados que conseguiram lá achar as falhas e corrigir. Se não, não tinha como fazer isso. Então, é tomar muito cuidado com o que a gente fala. Igual você comentou agora há pouco, Elza, todas as nossas informações estão disponíveis nesse grande Big Data. Quando você compra um celular, tem que cadastrar. Aí ele pede para cadastrar a sua digital para abrir o celular mais fácil, né? Ele pede para cadastrar a sua foto para que você abra o celular com mais segurança. Só que para onde está indo essa informação ainda é uma interrogação, né? Então, por isso que é importante analisar tudo. Professor, só para me fechar a pergunta sobre o BI? Manda! Boa tarde! Manda! Eu comecei um básico, né? Há uma semana, mais ou menos. Aí eu observei que é o seguinte, o BI, se a pessoa não souber estruturar os dados direitinho lá, não vai adiantar de nada. como eu gosto de planilha do Excel, eu peguei uma planilha já elaborada e fiquei analisando a planilha do Excel e lá do BI. Quer dizer, se o analista não tiver, o analista de dados não tiver capacitado, ele não vai, não vai fazer muita coisa, não. Se a pessoa não focar no estudo do Excel, da planilha, lá, se você vai jogar direitinho lá, ele não vai muito perfeito, não. Aí a minha pergunta, a minha pergunta seria mais no sentido da especialização, né? Tem que focar ainda no básico ainda do Excel, do intermediário? Olha só, o Excel intermediário ou o Excel avançado, a plataforma de Excel hoje, ela te dá muita sustentação quando se trata de fórmulas, fórmulas inteligentes, matemáticas, tá? Para que você possa fazer uma análise, análise de dados. Então, eu quero somar, dividir, eu quero criar um desvio padrão, alguma coisa nesse sentido, o Excel, ele te dá um embasamento muito bacana, né? Você consegue criar fórmulas e informações fantásticas dentro do Excel. Só que o Excel não é preparado, é um terreno preparado para isso, né? Um documento que fica pesado, difícil de abrir, de utilizar, tá? Por isso que a gente não recomenda o Excel. Agora, quando você fala de dados, que é importante a pessoa entender sobre os dados, para criar algo bem feito, correto, essa pessoa, ela precisa, como havia dito lá atrás, ela precisa entender de alfabetização desses dados. Ela precisa saber ler, ou seja, eu preciso entender essa informação, que informação que é? Essa informação do ELS. Quem que é o ELS? O ELS é um aluno do Instituto Federal. Qual a idade dele? Eu preciso ler essas informações. Primeiro, leia as informações, departamento, tudo, para depois você começar a trabalhar esses números. Agora, eu preciso trabalhar, eu preciso saber o seguinte, quais dados vão formar aquele gráfico? Eu quero saber todos os alunos do sexo feminino que têm idade entre 18 e 25 anos, que não têm internet de qualidade e que precisam assistir EAD com o professor César. Entendeu? Eu preciso saber, trabalhar essas informações para montar um dashboard, que é um painel, mais inteligente para isso. Saber analisar esses dados, porque só esses dados serão suficientes? Não, eu preciso analisar com outras informações. Eu quero pegar mais informações, uma massa de dados maior para poder deixar esse painel muito mais rico. E, claro, comunicar com os dados. Comunicar com os dados é, eu preciso pegar de outras fontes, eu preciso pegar de outros parâmetros para que essa informação ainda seja muito mais importante na análise desses dados. Por exemplo, quando a gente fala de COVID, tá, o COVID atingiu um milhão de pessoas. Ok, mas dessas um milhão de pessoas, qual foi a região mais atendida? Mais, mais, atendida não, a região mais comprometida. Dessas regiões mais comprometidas, quantas delas têm leitos de UTI disponíveis? Né, então, tá vendo? Eu preciso ter essa análise de dados importante, senão, nada adianta, senão o Power BI vai ser um Excel. Você vai estar gastando um valor considerável para ter um BI, mas utilizando ele como se fosse um Excel. Tá bom? Rafael Roberto Nascimento, eu acho que quem não assistiu o nosso primeiro Diálogos Logísticos, com certeza, entendeu, ou percebeu o porquê que a sua primeira participação de Diálogos Logísticos no passado é a de maior visualização lá no YouTube. Realmente, um bate-papo fantástico, maravilhoso, um banho de conhecimento muito legal, tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou aqui, o pessoal que ainda vai assistir no YouTube, não vai se arrepender e vai aprender muito com você mais uma vez. Eu abro para as suas considerações finais, desde já, agradecendo a sua generosidade, a sua disponibilidade. Que isso, Agradeço demais, muito obrigado por mais uma vez me convidar, as portas estão abertas, vou aguardar o próximo convite, tá? Vou arrumar um tema bem bacana para a gente discutir aqui, viu? E agradeço também a participação de todos aqui que fizeram as perguntas, participaram com a gente, tá? Convido todos a conhecer Goiânia, eu estarei semana que vem em Manaus, né? vou estar em Manaus participando lá de uma conversa com uma empresa lá também, a respeito de dados, né? Tem crescido bastante essa procura, e enfim, estou à disposição, disposição de todos, tá? Depois você pode deixar à disposição de todos, você reza o meu e-mail, tá? Os meus contatos, e fica aqui minha enorme consideração e agradecimento por ter participado aqui com vocês. Rafael, em nome de todos que assistiram aqui, em nome dos nossos alunos, nosso muito obrigado mais uma vez, como falei, pela generosidade, pela disponibilidade, aproveito para convidar todos, na próxima semana, na próxima quarta-feira, nós vamos receber o Fernando Alves, que vai falar sobre e-commerce, sobre Master Data, blockchain, enfim, uma série de assuntos que ainda vamos continuar na área de informática, então o nosso convite para na próxima quarta-feira todos estarem mais uma vez acompanhando mais um Diálogos Logísticos. E, Rafael, o nosso muito obrigado mais uma vez e que Deus te abençoe e te dê em dobro aí tudo o que você oferece para todos nós. Nosso muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite, obrigado.